Bom, e aqui continuando com a nossa série de reações a Miranda Ele está conhecendo Miranda porque sempre me escuta ouvindo as músicas e não conhecia porque no Brasil não são famosos Mas eu estou apresentando para ele e fazendo reagir aos clipes que nunca assistiu Hoje é o turno de Romics De Miranda é um dos primeiros clipes, é do primeiro disco Então vamos lá Romics Mas é muito... Sabe, eles fizeram na casa dele com... Amador tipo... Sim, com os amigos dele Mas é o clipe Mas a música é muito boa Ele está louco Sim, 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 a música também trata disso Ah, sim? Um encontro assim que se conheceram e ficaram ali na festa Ah, entendi Ah, entendi É muito sexual também Eles foram numa casa... Uma casa... Sabe, de... Uma... Praia... Tipo... Como que fala? Não... Tipo mansão, sabe? Com piscina Ah, sim De um amigo deles De um amigo deles e chamaram os amigos e são os que estão ali como simulando a festa Ah... E é feito com uma câmera de fita De fita Não... Não... Não BHS, mas... Sabe antigo É... Tipo uma rave, né? Bem estilo rave mesmo Mas o som deles no começo era bem eletrônico Sim Depois já foi mandando E aí tinha um menino a mais que esse, Bruno Ele fazia os sintetizadores eletrônicos Ele saiu no segundo CD e ele saiu Então esse daqui é um dos primeiros deles Sim Por isso que no primeiro disco e no segundo é muito mais eletrônico Porque ele que fazia isso Depois ele saiu e ficaram mais grupos de rock Mais sem perder o pop, né? É, tá bem... Agora que você comentou da... Tá bem... A batida A batida, assim Mas é bacana porque... Pra tocar na balada, assim, de repente Sim, sim É muito de balada essa música Sim, sim Na época quando saiu Ninguém conhecia Ninguém conhecia Não passaram a nenhum lado Mas depois com outras músicas que lançaram Que viraram famosas Aí começaram a tocar Comenzaram a tocar Comenzaram a tocar essa E passar essa Como a primeira música Mas... Na época não colocaram esse clipe em nenhum lado Agora já virou tipo... De culto, sabe? Tipo de... Tipo de... Tipo um clássico Sim, sim, sim Mas... Na época... Ninguém conhecia É... É... O começo é complicado mesmo, né? Aí você até percebe pela qualidade do clipe, né? Que os clipes que eu... Que a gente fez... Até lá... O quadrinho pequeno de... Os clipes que eu assisti Que a gente fez as reações São maravilhosos Aí você já percebe que é bem Começo de carreira mesmo Mas ainda assim Aunque seja... Eh... Baixo orçamento E... Com amigos dele Muito... Amador assim Tem um conceito Deles Marcado Bastante claro, sabe? Tipo... Como que eles já sabiam O que era o grupo O que queriam oferecer E fazer Já tinha o... Tem que ver com a música A característica deles, né? Ele já... Porque o que acontece muito É... Grupo com o meio da carreira Eles ficam meio que perdidos, né? Sim Sim, sim, sim Sim Mas eles... Sabem bem o que queriam Mas eu gosto... Não tanto do clipe Porque ele é bem amador Assim... É... Sim, sim Mas... Eu gosto um pouquinho Mas assim... É um clipe também Que tem a ver com a música Não é aqueles clipes Que você coloca a música E... E não tem nada a ver Mas eu gostei sim Por ser um... Um clipe do começo da carreira Tá... Tá bacana Eu gosto muito da música Muito... Uma das minhas preferidas Mas... O que eu valoro... Também da... De... É que... Ele já não começou Tinha... O conceito do grupo Bem... Definido Definido Isso... Como que sabia do que era Sim Mas eu gostei bastante É uma música bacana assim Para você... É... Elevar o astral Sim, sim, sim Mas então é isso aí pessoal E isso que você não descobriu ainda Todas as pegadas sexuais que... Tá... Vamos ver o que me aguarda então É... Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí Se inscreve no canal E se vocês conhecem a... A banda Se não conhece também Corre lá no canal deles Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque é um... Trabalenguas Mas então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau